Olá, bem-vindo ao canal Seu Aquário Se você está aqui, tenho certeza que você não caiu de paraquedas Com certeza você não só gosta, como ama esse hobby que é o aquarismo Mas o que é o canal Seu Aquário? Bom pessoal, como tudo nessa vida, sempre cometemos erros, mas aprendemos com ele É um canal onde trazemos muitas dicas, tutoriais e outros assuntos relacionados ao aquarismo Pois, assim como você, um dia não sabíamos nada sobre aquarismo E quando íamos pesquisar, não achávamos o assunto que queríamos E tínhamos muita dificuldade de sanar a nossa dúvida Então criamos esse canal para ajudar você, aquarista, a saber tudo sobre esse hobby maravilhoso E não é só isso, também trazemos vídeos sobre curiosidades, dicas, novidades no mercado relacionado ao aquarismo Palestras, eventos e muito mais Mas como você deve saber, tudo nessa vida tem um custo, não é verdade? E os nossos vídeos também tem um custo, e custam muito caro Precisamos sempre estar comprando produtos novos, investindo na questão de filmagem, edição Gastamos com passagem de ônibus, Uber, inscrições e muito mais Por isso, é muito importante que não só você assista nossos vídeos Mas também deixe o seu like e ative o sininho no canal Assim você pode ajudar a gente a trazer mais conteúdos Sem falar da aba comunidade, onde você pode estar sempre escolhendo o tema do próximo vídeo Mas talvez você goste muito do canal E queira ajudar a gente de uma outra maneira Por isso temos o canal Apoia-se Onde com apenas um real, você pode estar sempre ajudando o canal A sempre trazer cada vez mais novidades Mais inovações e mais conteúdos Se você gosta muito desse canal Se você quer nos apoiar Não deixe de conferir o link na descrição E se você tiver qualquer dúvida relacionada ao aquarismo Ou quiser aprender coisas novas Não deixe de se inscrever no canal Ou até mesmo comentar aqui embaixo E vamos ter o maior prazer e alegria do mundo E ajudar você a ser muito feliz E ajudar você a resolver todos os problemas relacionados ao aquarismo Desde amônia até dicas de aquário plantado Dicas sobre peixes e muito mais Saiba que o canal Seu Aquário é mais do que um canal de entretenimentos Somos uma grande família E você pode fazer parte dela Bem-vindo à família Seu Aquário Seu Aquário é mais do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento E você pode fazer parte do que um canal de entretenimento Tchau, tchau.